Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer a parte 2 de refazendo capas com inteligência artificial. O pessoal gostou do vídeo que eu fiz da última vez, acho que foi no ano passado, e eu decidi fazer de novo. Eu também gostei, foi bem divertido, então eu vou fazer hoje. Nessa sequência aí de vídeos todos os dias, do VEDA que eu estou. Afinal, mês de agosto, decidi fazer esse desafio aí de vídeo todos os dias. Por isso que é VEDA em comemoração aos 2 mil inscritos aqui do canal. Acabei descumprindo alguns dias, descumpriu alguns dias. Se você olhar aí atrás, se você está acompanhando essa série de vídeos, você vai ver que já era para estar no, sei lá, décimo episódio e a gente está no episódio 7. Porque os últimos dias não deu para gravar, eu fiquei de cama, eu fiquei doente e eu estou aqui à base de remédio. Mas tá bom, vamos embora, vamos continuar gravando e seguir esse desafio. Eu me propus a fazer isso, agora eu tenho que sustentar. Eu separei 5 livros aqui, que eu acho que tem uma capa meio feia, sei lá, que não tem muito sentido. Mas antes da gente começar, você se inscreve aqui, por favor. Faça parte desse time de pessoas, o canal aqui está crescendo o número de pessoas, eu acho muito legal isso. E embaixo tem alguns links aí que talvez você se interesse. Tem link do grupo do Telegram, que a gente também tem, se você quiser fazer parte. Tem o link do podcast, que a segunda temporada está chegando. Terminei a primeira temporada com 10 episódios e a segunda está chegando em breve. Então, você pode já se inscrever lá, seguir, acho que é esse que segue no Spotify, você já pode seguir lá. E também tem outros links aí, é só você olhar aqui embaixo, me segue nas redes sociais e por aí vai. Bom, vamos lá, quais foram os 5 livros que eu decidi escolher para a gente mudar a capa, fazer uma capa mais, que tenha a ver com a história ou que seja mais atraente. Afinal, eu também julgo o livro pela capa, muito. Ainda mais que eu sou designer, tipo, eu trabalho com design gráfico, eu já fiz capa de livro, já fiz ilustração. Então, assim, eu sou muito de julgar os livros e eu sou muito de comprar livro por uma capa bonita, confesso, tá? Bom, vamos lá, quais livros são? Vou mostrar agora aqui. Um é o livro vilão, vou deixar aqui do lado para você ver. É um livro que eu gostei muito, eu panfleto sempre esse livro, gente, não adianta. Eu sempre panfleto, é um livro que eu gosto demais e que a capa não me atraía nunca. Tanto que é um dos motivos, acho que é o motivo principal de eu não ter lido esse livro quando foi lançado há anos atrás aí, porque eu não gostava da capa, achava meio nada a ver. Eu também assimilei muito com um livro que eu havia lido e que eu não tinha gostado, chamado Boneco de Neve, do John Nesmo. Então, eu falei, putz, deve ser o mesmo estilo e aí não gostei. Depois que eu descobri que era um livro de Dark Academia, aí tudo mudou. Aí eu li e gostei, eu falei, tinha que ser outra capa. Então, vamos lá, vamos mexer nessa capa. As outras capas eu vou falando aos poucos, tá? Vamos lá, essa primeira capa, deixa eu olhar aqui o que a gente pode fazer. Eu baixei um aplicativo, foi uma luta para encontrar um aplicativo bom e o que eu achei foi esse aqui, que se chama... Não faço a mínima ideia do nome desse aplicativo, é Wombo, se chama Wombo Dream, tá? Se você quiser procurar e fazer o seu, refazer as suas capas, você fica à vontade. Aqui a gente coloca a descrição do que a gente quer ter na capa, né? E vilão, como você tá vendo aí, não diz muita coisa. Quer dizer, mostra uma sombra, um homem e é um vilão. E qual é a história desse livro? São dois amigos que fazem medicina, são cientistas. E aí eles estão fazendo o TCC deles. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o Anakin dormindo dentro de uma sacola. E aí eles estão fazendo o TCC e o TCC é sobre experiência quase-morte. Eles acreditam que a pessoa que passa pela experiência quase-morte, ela pode voltar com algum superpoder. E aí, pra eles comprovarem, tem que passar por experiência quase-morte. Calha que eles decidem fazer isso e as coisas começam a acontecer. E aí você descobre que eles não são boas peças, né? E aí só que tem um vilão e aí você fica o livro inteiro tentando descobrir qual deles é o ruim. Porque eles te enganam bastante. O livro, ele é Dark Academia. Então vamos colocar aqui alguma coisa meio... Vou colocar aqui mistério. Ah, não. Acho que tem que colocar em inglês, né? Mystery to Scientist. Lembrei, o livro no início começa no cemitério. E algumas partes tem o cemitério. Então eu vou colocar aqui... Acho que cemitério é cemitério, né? Vamos lá. Ah, e aqui a gente escolhe quais tipos, assim, né? Características, estilo de capa a gente pode fazer. Tem retrô. Ah, eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Espectral. É meio sombrio. Achei meio sombrio, eu vou botar. Como eu não paguei, eu tenho que esperar a propaganda, né? Passar. E é isso aí. Nossa, saiu isso. Gente, cadê os dois cientistas? Não tem dois cientistas, eu tenho cemitério. Não vi nenhum... Acho que vai ter que refazer, porque não ficou bonito. Não, vou ter que recolocar aqui as frases, porque não deu muito certo. Eu vou escolher aquele de ficção científica, retro sci-fi, porque... Sei lá, a história também tem um pouco de ficção científica. Eu vou colocar... Ah, apareceu aqui. Ah, e até que não ficou de todo mal. Coloquei dois cientistas, porque são os dois personagens. E aí, se a gente coloca, escreveu vilão, algo parecido, dá aquela dúvida de que... Quem é o vilão dos dois? Eu gostei. Posso dar uma mexida no Photoshop, talvez, pra mudar a cor, ou deixar essa cor assim mesmo. Vou... Vou... Vou ficar com esse aqui. Eu gostei. Vou salvar. Vou salvar, vou colocar o título. E aí vai aparecer aqui como vai ficar, tá bom? Vou botar aqui um novo... A nova capa de vilão. Que é isso. O que você achou? Você gostou? Diz pra mim que prefere o anterior ou o segundo. Esse aqui eu achei, sei lá, mais atraente do que a capa original. Agora vamos pro próximo. O próximo livro se chama... Deixa eu olhar aqui. Esse é um outro livro que eu li e que eu achei a capa muito... Sei lá, eu não gostei da capa, pra falar a verdade. Se chama O Homem Chamado Ove. Esse... Essa capa eu não curti. Tem um... Parece que foi feito pela inteligência artificial mesmo. Porque é uma mistura de... Parece que tem um desenho. Parece que tem uma pessoa. É uma mistura. Esse gato aí, por exemplo. Parece um desenho. E aí o... O senhor, que é o Ove, parece que é um humano. Sei lá, não achei muito legal. Então a gente vai refazer aqui. Vamos escolher aqui um outro título. Vamos botar... É... Old Man... É... Cat... É... Neighborhood. Por causa da vizinhança, né? Agora o estilo. Qual é o estilo que a gente pode escolher? Já que o... O Homem Chamado Ove é um drama. Que fala de um senhor. Que mora sozinho. Viveu vários dramas da vida. E... E agora o vice dele... É... Tá passando por várias situações... Difíceis, né? Então... Vamos colocar uma coisa mais... Mais dramática. Vamos ver o que que tem aqui. O problema é que não tem essas opções, assim. Eu vou escolher esse figure. Vamos ver no que vai dar. Ah, ficou... Ficou assim. E o problema foi esse senhorzinho, né? Parece um boneco. E aí... Mas dá pra ver a vizinhança. Dá pra ver... O boneco é um senhor. É porque eu também... Eu escolhi o estilo de... De... Figure mesmo, né? De como se fossem bonecos. Mas eu vou deixar. Eu vou escrever aqui. O Homem Chamado Ove. Eu vou deixar escrito. Vou botar aqui pra vocês verem... Como vai ficar a capa. O que que você acha? Fala pra mim. Esse aí. Você prefere o anterior ou esse? Eu acho que vai... Acabou que deu quase a mesma coisa. Eu não vou gerar outra imagem. Porque tá demorando muito. Fica aparecendo um monte de... De propaganda. Vamos agora pro próximo livro. O próximo aqui. Se chama Em Outra Vida, Talvez. Da Taylor Jenkins. Reed. Esse livro é de uma... Fala sobre uma mulher que já simulou vários lugares. E aí ela teve uma decepção amorosa. E vai morar em Los Angeles. E conhece um cara. A capa, eu acho que é uma das mais feias dos livros da Taylor Jenkins. De verdade. É... Eu acho muito feio. Esse cinza. Mano. Pra você usar cinza numa capa, tem que ter muito propósito. E eu não curti muito não. Esse livro tem uns elementos que é de uma mulher com cachorro e um porta-retrato. Então vamos colocar algo parecido. Vamos. Woman with dog. Wall. Vou botar Portrait. Gente, esse barulho é o Anakin. Vamos ter que se acostumar com o Anakin fazendo esse barulho nessa hora. Vamos dar mais uma cor, né? Tá muito sem graça essa cor. Eu vou botar Dream Wave. Vamos ver no que vai dar esse estilo aqui. Eu achei meio estranho. Mas vamos lá. É, ficou mais ou menos. Não gostei desse não. Essa capa ficou muito estranha. Eu acho que também foi o estilo que eu escolhi, né? Ficou uma capa muito esquisita. Vamos tentar escolher outra. Porque essa aqui eu realmente não curti mesmo não. Vamos colocar nesse tipo de expressionismo aqui. Só pra fazer um estilizado. botar um negócio mais diferentão. Vai sair tudo colorido, certeza. Nossa. Ficou horroroso. Não, sem condição. Esse colorido, esse quadro pintado tá muito estranho. Vou ter que trocar. Botar outro estilo, cara. Porque tá muito difícil. Nossa Senhora. Eu já tinha escolhido esse Dream Wave aqui. Não tô acertando nenhum, de verdade. Mas eu vou deixar essa capa aqui. Então vai ficar assim. Com o título, tudo bonitinho. Agora me fala se você prefere essa ou a capa anterior. Tá ficando difícil, né? O outro vídeo que eu fiz, as capas ficaram muito mais bonitas. Mas vamos seguir. Vamos pro próximo aqui. Próximo livro é A Cor Púrpura. Esse livro é um outro livro também que eu acho que a capa é muito feia, cara. Botei aqui, ó. Essa capa, ela é muito confusa. Eu sei que tem toda a questão de arte. Tem toda uma questão mais abstrata. Mas eu não curti muito, não. Cinza com rosa é uma combinação muito perigosa. Então, não sei. Não rola. Não rola. Se fosse pra... Se eu não conhecesse a história. Se eu não soubesse que A Cor Púrpura é um livro clássico. Eu não procuraria ler esse livro por causa da capa. Entendeu? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tá. A Cor Púrpura fala sobre uma mulher, né? Uma mulher negra que sofreu muitos abusos. Muitos sofrimentos foram passados por ela. Por coisas que ela passou por família. O pai dela também maltratava muito ela. Então, o livro, ele vai mostrando todos os anos que ela passou de sofrimentos, de abuso psicológico, etc. E tal. Não só o psicológico. Já que esse livro é abstrato, a capa, né? Meio abstrato. Vamos escolher o da inteligência artificial. Vamos ver o que eles podem oferecer pra gente. Se vai ficar melhor ou pior. Nossa! Que banho! Que... Desculpa, ó. Bem melhor. Sem dúvidas. Sem dúvidas. As cores. É... É uma imagem mais... Chama muito mais atenção, né? Tanto pela figura como pelas cores e tal. Vou colocar aqui como vai ficar com o título. Como se fosse uma capa mesmo. E aí você diz. Se você gostou ou não. Pra mim, essa aqui ganhou até agora. Melhor capa até o presente momento. Vamos pro próximo. O próximo aqui. E último. Um lugar bem longe daqui. Vou mostrar aqui a capa original. Essa capa é muito genérica. Na verdade, muitos livros da Intrínseca... Existem outros livros da Intrínseca que são assim, né? Então você fica parecendo... Você acha que é uma série de livros. E é pelo mesmo estilo de capa. Eu não curto muito de... Não curto livros que sejam dessa maneira. Que tenham um título grandão assim na frente. E uma imagem no fundo bem... Sem querer dizer muita coisa, sabe? Então, vamos lá o que a gente pode criar para um lugar bem longe daqui. Que conta a história de uma moça. Desde criança foi abandonada por quase todo mundo da família. E ela morava num pântano, no meio da floresta. E ela meio que se criou sozinha. Muitas coisas acontecem. Então vamos pensar ali. Eu coloco a mulher ou coloco uma garota? Vou botar... Girl. Agora eu consegui descrever melhor. Realista? Não. Anime? Não. É um drama, né? Então... Esse Nightly aqui, não sei do que se trata. Vou testar. Vamos ver. Ah, eu gostei da capa. A gente pode dar uma mexidinha aqui. Então eu vou fazer a capa aqui pra você ver. E aí, com o título todo bonitinho. O que você acha? Eu acho que ficou um pouco mais a ver com a história. Porque ele tá... As cores mais sombrias. Uma floresta mais fechada. A capa, tipo, uma cor laranja. Sei lá. Eu não... Achei que não... Não combinou muito com a história. Você, me diz aí. O que você acha? Vou botar aqui. E você vai me dizer. Comenta aqui. Se você concordou com essa. Você achou essa mais bonita? Ou a original? E qual delas você achou a mais bem feita? Eu já tenho a minha opinião. Tenho certeza que... Talvez você também vá concordar comigo. Em que a cor púrpura foi a capa mais bonita. E é isso, gente. Foi uma brincadeira bem legal. Eu gostei. Eu gosto de fazer vídeos assim. É bem divertido. E de vez em quando eu acabo... Em casa mesmo fazendo isso. Brincando disso. Testando uma coisa ou outra. Eu sei que tem uma galera que faz refazendo capas à mão mesmo. No Photoshop e tal. Mas com a inteligência... Inteligência artificial eu achei um pouco mais divertido. Já que tá no hype, na onda, né? E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um episódio do VEDA. E a gente se vê no próximo episódio. Fui.